Meninas do APM Oi meninas do APM, que eu não sei o que significa Amor pela Mônica Amor pela Mônica? Você jura que chique, adorei Um beijo pra vocês do Amor pela Mônica A foto tá feia que eu tô de peruca Ana Larissa Raíssa Laís Virgínia Thaís Aurora Agnes Suellen Suellen, meninas do Brasil inteiro Acabou, eu acho que sim Se ela esqueceu alguém, ela tentou pelo menos Um beijo queridas, de verdade Beijo